Você já teve que argumentar com alguém, seja em um processo seletivo ou até mesmo em uma negociação e ficou com aquele branco por algum breve momento, mesmo que seja questão de segundos, você ficou sem saber o que falar na hora de argumentar com aquela pessoa? É normal que isso aconteça vez ou outra e é por isso que é importante ter um mini roteiro preparado na sua cabeça. Essa ideia de temas importantes a serem abordados na conversa vai te ajudar a dar fluidez no assunto e vender melhor. E é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje, como criar um bom pitch de vendas para não passar mais pelo desconforto de não saber o que falar para o seu cliente. O pitch é considerado um discurso de elevador e o motivo desse nome é a duração. São conversas bem curtas que tem de 3 a 5 minutos e muito objetivas. Pode parecer bobeira pensar em uma estratégia de conversa que dure só alguns segundos, mas você já parou para pensar que, hoje em dia, a maioria das pessoas retém atenção em alguma coisa por menos tempo do que antes? É por isso que os vídeos e áudios curtos são tão populares e isso vale também para as conversas. A princípio, você pode pensar que a falta de tempo para expor detalhes vai atrapalhar, mas com um bom pitch você consegue mostrar os pontos-chave do seu produto ou serviço e ficar na mente do seu cliente. Para isso, você precisa apresentar os pontos principais do seu produto, de modo que chame a atenção e convença a pessoa rapidamente. E se você trabalha com vendas, já sabe a importância de entregar valor ao invés de preço. Isso porque existe uma grande diferença entre as duas coisas. Enquanto o preço está relacionado ao custo financeiro cobrado pelo produto ou serviço, o valor está voltado para a maneira na qual você pode agregar na rotina do seu cliente. Valor é muito mais sobre resolver problemas e entregar o que o seu público quer. Para entregar primeiro valor e depois preço, é fundamental que você consiga entender bem qual é a necessidade do seu cliente e, em seguida, estudar o potencial do mercado. É preciso saber se essa persona é a única que sofre com esse problema ou se mais pessoas se beneficiariam com o seu produto ou serviço. Depois de analisar a viabilidade, você precisa sempre prezar pela qualidade. Se você está se dispondo a resolver uma dor que o seu cliente tem, precisa fazer isso direito. E o processo de relacionamento também deve ser bem feito, com bom atendimento desde o começo até a pós-venda, realizando acompanhamentos, checagens periódicas para saber como está o seu cliente e até mesmo buscando feedbacks para saber como você pode melhorar. Parece difícil mostrar tudo isso assim em um simples discurso de poucos minutos, mas, na verdade, é totalmente possível fazer um bom pitch e avançar nos processos de negociação. Como eu comentei anteriormente, o pitch não deve ser um discurso decorado e mecânico. Ele deve partir de pontos principais e se adaptar de acordo com o ambiente e com a pessoa que você quer convencer. Mas, ainda assim, existem algumas estratégias para te ajudar a estruturar o seu pitch e fechar negócios com muito mais facilidade. Tente responder as seguintes perguntas. Qual problema você resolve? Aqui estamos partindo do principal motivo que faz alguém procurar por um produto ou serviço. Vá direto ao ponto e já mapeie o problema ou os problemas que você consegue auxiliar. Em seguida, pense na seguinte pergunta. Por que esse problema é relevante? Se você resolve um problema, deve mostrar o porquê é importante que o seu cliente se atente a ele. Pode ser que a pessoa ainda não tenha reparado no problema ou tenha até se acostumado com os processos da maneira que são feitos. Por exemplo, uma solução de logística que cria automaticamente a rota do vendedor. Concorda comigo que essa atividade pode ser feita de maneira manual? Não só pode, como existem muitas empresas que ainda realizam esse processo manualmente. Aqui seria a hora de mostrar que não ter a ajuda de um sistema é um problema porque você gasta muito tempo e ainda está sujeito a erros humanos. A terceira pergunta é, como as pessoas resolvem esse problema? Ainda no exemplo anterior, o problema é a execução manual de tarefa, certo? Então, as pessoas o resolvem procurando por um sistema que facilite essa ação e gerenciamento. Você deve apresentar alternativas para o seu cliente primeiro e depois mostrar a sua solução e explicar por que a sua alternativa é melhor do que as outras no mercado. Assim, a pessoa já tem o comparativo e sabe as vantagens do seu produto. Nesse momento, você deve se lembrar de vender valor e mostrar realmente que você entrega mais do que um produto ou serviço. Você traz bons relacionamentos, melhora resultados e filma uma parceria baseada em confiança e resolução de problemas. Você também deve apresentar o preço do produto e mostrar os benefícios e condições para quem se interessa por ele. Mas sempre se lembrando de deixar o seu cliente como protagonista. Não foque no seu produto, ensina o que o seu produto pode fazer pela pessoa que tem interesse nele, com os benefícios a longo, médio e curto prazo. E se o seu pitch puder se alongar um pouco, mostra resultados e depoimentos de outros clientes que já utilizam o seu produto. Isso traz a prova social. Melhor do que um marketing feito por você, é um marketing feito por alguém que realmente comprovou a eficácia daquilo que comprou e contratou. Uma pessoa satisfeita vende muito bem. Cada vendedor tem um estilo e você pode muito bem adaptar o seu pitch à sua forma de negociação. Se você é aquele tipo mais racional, pode começar mostrando os benefícios a partir de dados comprovados. Já se você tende a criar um relacionamento de proximidade com o seu cliente, pode ir criando seu discurso a partir de uma conversa, tentando fazer com que o cliente fale mais e te guie sobre o que ele quer para que você o ajude a resolver. Viu como é possível estruturar uma boa apresentação e facilitar cada vez mais as suas negociações? No começo pode até parecer difícil, mas é tudo uma questão de prática. Se você gostou desse conteúdo e ele te ajudou de alguma maneira, deixe o seu like para nos ajudar a continuar produzindo esse tipo de material. Aproveita e manda esse vídeo para alguém que você acha que vai gostar de saber um pouco mais sobre como fazer um bom pitch de vendas e deixe seu comentário aqui embaixo. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Somos Máxima Tech BR no Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn. Por lá, você encontra em primeira mão vários conteúdos sobre a cadeia de abastecimento. Abraços e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho